Olá, tudo bem com você? Hoje eu quero apresentar para vocês a nossa mini CCB em formato de caixa de som. Então aqui nós temos algumas funcionalidades que eu vou contar para você agora. Ela foi feita em upgrade, então aqui nós temos dentro da nossa mini CCB bancos, púlpito, assim como luz de LED. Ela também acompanha um carregador, aqui entrada USB pendrive, botão liga, desliga, além das suas funcionalidades. Deus é por mim, nada devo temer, porque hei de duvidar. Ele em tudo me pode valer, só nele vou confiar. Do mundo já sei... O que eu quero apresentar? O que eu quero apresentar? O que eu quero apresentar?